Música Neste mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, elas ganham uma homenagem especial. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC trouxe de volta a história de 17 mulheres que combateram a ditadura na defesa pela democracia no Brasil. O nome da exposição é significativo, Luta Substantivo Feminino. Elas eram universitárias, militantes do movimento estudantil, filiadas a partidos políticos e sonhavam com um país democrático. A maioria participou da luta armada na guerrilha do Araguaia. Muitas morreram em combate, várias continuam desaparecidas. A exposição Luta Substantivo Feminino, 17 Mulheres Presentes, resgata a memória dessas mulheres que deram a vida na luta contra a ditadura militar. Maria de Lourdes foi perseguida pelos agentes da repressão militar nos anos 70, por participar das mobilizações da Ação Popular, movimento de esquerda ligado à Igreja Católica. Eu estive para ir à guerrilha. Eu só não fui porque meu marido foi preso em São Paulo antes. A professora abriu a exposição, feliz por representar as 17 companheiras de luta. Mulheres que avançaram no seu tempo e construíram um modelo de participação com muita coragem, sem medo. Você vai conhecer agora duas revistas gratuitas que existem na internet e que falam com as mulheres de uma forma diferente das revistas femininas que geralmente são encontradas nas bancas. Uma delas, a Capitolina, é para garotas a partir de 12 anos. A outra, chamada Asmina, é voltada para o público adulto. As duas revistas têm uma proposta em comum. Querem empoderar as mulheres por meio da informação. Cansada de não se ver representada nas revistas femininas para adolescentes, Andresa, estudante de geografia na USP, se uniu a outras 150 jovens que escrevem voluntariamente para a revista feminista online Capitolina, criada em 2014 para o público adolescente. Em dois anos de existência, a revista virtual tem mais de 20 edições que abordam temas como arte, literatura, relacionamento, culinária, games, profissão. A gente tem muitos textos que ficam semanas em debate, às vezes nos fóruns de internet, sobre diversos temas. Isso é importante para empoderar as mulheres, eu acredito que empodera, sabe? Você poder ler um texto e pensar, nossa, já passei por essa situação, poder identificar, sabe, o que foi essa situação, é bem importante. Asmina é outra revista online feminista que tem representado de forma plural o público feminino. Em sete meses de vida, a revista já tem 35 mil seguidores e alcançou picos de mais de 2 milhões de visualizações. A gente tem muitas histórias de mulheres que precisam ser trazidas à tona, de populações que estão marginalizadas, de mulheres no sistema carcerário, de mulheres que moram em regiões que a gente não tem acesso. E sobre o diferencial da revista, com certeza é o jornalismo investigativo. Então, por exemplo, na nossa primeira edição, a gente mandou uma repórter para a China para contar como são feitas muitas das roupas que a gente compra aqui. Então, a gente botou uma repórter lá, ela conseguiu se infiltrar, a matéria tem fotos, inclusive. As fotos, aquela coisa, né, tiradas, escondidas, do jeito que deu. Para Letícia Bahia, a comunicação é um instrumento forte para o empoderamento das mulheres. A gente tem um entorno muito positivo das leitoras, o que realmente diz para a gente o quanto havia um buraco ali, né? Porque a gente escuta que, nossa, finalmente alguém fez isso. Que bom que vocês estão fazendo isso, que lindo o trabalho de vocês. Este foi o Panorama de hoje, com reportagens sobre atos em apoio à manutenção da democracia. Um contraponto às manifestações pelo impeachment da presidenta. Você acompanhou também a série de ataques que colocam a democracia em risco. As mulheres são sempre destaque aqui no Panorama e, nesse mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mostramos reportagens sobre a exposição que homenageia mulheres de luta e as revistas femininas que fogem do padrão daquelas que a gente encontra nas bancas de jornal. Nós buscamos sempre trazer opiniões e pontos de vista da classe trabalhadora e dos movimentos sociais para que você compreenda as notícias. O Panorama fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!